A obra do Porto do Açú em São João da Barra está parada há cerca de um mês. A construtora contratada pela administradora do Porto não tem dinheiro para pagar o salário dos 400 funcionários. A comissão de representação que apura os conflitos do Porto do Açú se reuniu com os responsáveis pela obra. No dia 16 de outubro, os funcionários contratados pela Engessic para executar a obra se mobilizaram no entorno do Porto do Açú, com o objetivo de receber os salários atrasados do mês de setembro. A Engessic é contratada pela administradora Prumo, que liberou 1 milhão e 200 mil reais para pagar os salários de setembro. A construtora admitiu que não tem dinheiro em caixa para pagar os próximos salários. Nos preocupa essa situação do caixa da empresa estar numa situação adversa, mas essa é uma obrigação da Engessic. A Prumo entende que a vinculação dessa obrigação da Engessic de pagamento de seus empregados com relação à negociação contratual e comercial que vem sendo feita com a Prumo, na verdade é muito perigosa. A gente não pode deixar que uma relação comercial atrapalhe uma obrigação legal da Engessic para com seus empregados. Para a conclusão da obra, a Engessic apresentou uma nova proposta para a administradora Prumo, no valor de 15 milhões e 900 mil reais, alegando que houve desequilíbrio contratual. Houve alterações no decorrer do processo. Essas alterações geraram um aumento além daquilo que qualquer empresa pode suportar, para o aumento de quantidade de serviços. Isso está sendo tratado desde junho, como foi dito, com a empresa, onde a gente tem buscado, junto à empresa, aprovações desses aditivos para que haja um reequilíbrio econômico disso. Nós recebemos essa proposta de continuidade de serviços às três horas da manhã, de ontem para hoje. A gente está fazendo uma análise, vai ser feita da maneira mais rápida possível, porque é interesse de todos que a obra seja concluída de maneira séria e estamos analisando ainda. Dos 400 funcionários contratados pela Engessic, cerca de 95% são trabalhadores locais. O atraso do salário desses trabalhadores pode causar um impacto negativo no município. Para o deputado Bruno Dauaire, que presidiu os trabalhos, o objetivo da comissão é intermediar o conflito para que a obra do Porto do Açul seja finalizada. Hoje a gente veio discutir aqui essa relação trabalhista e acabamos aqui descobrindo que há, por debaixo dessa questão trabalhista, outras nuances, que são relações comerciais entre as duas empresas, que precisam ser definidas e esclarecidas. O que acontece é que os trabalhadores não podem deixar de receber. Essa é a grande preocupação da comissão.